E teve mais um acidente grave na rodovia Fernão Dias, nesse trecho aqui do sul de Minas. Foi na noite desta terça-feira, por volta das nove e meia da noite, quatro carretas envolveram no acidente no engavetamento na altura do quilômetro 830 ali na região de São Sebastião da Bela Vista, no sentido São Paulo. Infelizmente, um homem morreu neste acidente. A pessoa estava ali em um dos caminhões envolvidos no acidente, duas pessoas que ficaram feridas, essa pessoa que infelizmente faleceu e a outra pessoa que estava neste mesmo carro teve ferimentos moderados. A pessoa que faleceu, de acordo com a concessionária Arteres, estava nesse veículo aí, ficou preso às ferragens e infelizmente faleceu ainda no local. As pessoas que estavam nos outros carros, nas outras carretas, não ficaram feridas, foi só danos materiais mesmo e o trânsito nesse trecho aí ficou interrompido no sentido Belo Horizonte por oito horas. Só foi liberado às cinco e meia da manhã. Claro que havia passagem ali pelo acostamento, mas a faixa 1 e a faixa 2 ficaram interditadas durante quase toda a noite de terça-feira, das nove e meia até às cinco e meia da manhã. Mas logo no início da manhã o trânsito já estava normalizado após três quilômetros de congestionamento nesse trecho da Fernão Dias. Uma tristeza de acidentes como esse. E a gente até questionou a concessionária a respeito se havia obras nesse local. Não tem informação nenhuma de obras mesmo. Acidente de engavetamento nesse período do ano aí. Há várias causas, como uma delas pode ser neblina, nevo. Essa área de baixa aqui no sul de Minas, em Bela Vista, na região de Poço Alegre tem muito nevoeiro depois do anoitecer. Então os motoristas precisam sim ter muito cuidado de dirigir com muita atenção.